Caras companheiras e companheiros, antes de vir para o governo federal com o presidente Lula, eu trabalhei durante 10 anos na prefeitura da minha cidade, em Santo André, lá em São Paulo. Em nossas campanhas municipais, nós priorizamos elaborar um bom programa de governo, porque acreditamos sempre que programa de governo é coisa muito séria. Programa de governo é o compromisso do partido e do candidato com a cidade. É o pacto que nós fazemos com a população. É a concretização da nossa visão de futuro sobre a cidade, dos seus problemas e de suas potencialidades. A partir dessa visão de futuro é que será feita a disputa de hegemonia com as outras forças políticas. O programa de governo deve cumprir algumas funções. Deve ser a base a partir da qual se negocia a composição política com outros partidos. Ele é também um importante instrumento de comunicação na campanha. E mais importante que isso, ele é orientador da ação governamental futura, dos objetivos que temos e dos resultados que queremos atingir em nossos mandatos. O processo de construção do programa de governo passa por, digamos assim, três grandes momentos. O primeiro é a definição das diretrizes de governo. É a definição sobre com quem e para quem nós queremos governar. E quais são os principais desafios a enfrentar. O segundo momento é o de definição das marcas de governo. O que são as marcas de governo? São aqueles símbolos que a administração constrói com sua ação direta e que vão constituir a imagem do governo como um todo. Por exemplo, no caso do governo Lula, algumas marcas foram a redução da pobreza e da desigualdade, o crescimento econômico do país com geração de muitos empregos, um Brasil respeitado no mundo, entre muitas outras marcas. Para alcançar uma marca, em geral, é necessário desenvolver um conjunto grande de projetos. Por exemplo, para alcançar a marca de crescimento econômico do Brasil com geração de muitos empregos no governo do presidente Lula, foi necessário aumentar o crédito para a agricultura e a indústria, aumentar as exportações, controlar a inflação, elevar o salário mínimo, entre muitas outras ações. Mas nós temos alguns casos em que um único projeto é suficiente para gerar uma marca. É o caso, por exemplo, do Bolsa Família, que simboliza a nossa luta contra a miséria no nosso país. O terceiro momento de construção do programa de governo é o desenvolvimento das propostas setoriais, que deve ser elaborado a partir do conhecimento da realidade de cada bairro da cidade, com pesquisas sobre as principais preocupações dos cidadãos e com ajuda externa, quando não houver acúmulo suficiente, na equipe, na militância de cada cidade. É importante ter um programa de governo sintonizado com as necessidades dos cidadãos, mas é preciso também ser cuidadoso nos compromissos assumidos, pois eles serão cobrados durante todo o seu mandato. Vocês serão avaliados pela capacidade de realizá-los. Há uma grande diferença entre o período que eu estive na Prefeitura de Santo André e o momento que vivemos hoje no Brasil, no qual vocês serão candidatos. O país vivia um período de inflação alta, com baixo crescimento, e não havia nenhum apoio do governo federal às políticas locais. Naquele tempo, era muito mais difícil governar nossos municípios. Em Santo André, nós resolvemos problemas de enchente, urbanizamos favelas, melhoramos a saúde, a educação e a qualidade de vida da nossa população sem nenhum apoio federal, apenas com os recursos próprios. Nas inúmeras reuniões que faço com prefeitas e prefeitos do país para discutir o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e outras ações do governo federal, eu sempre digo a eles que é muito mais fácil administrar um município após o início do governo Lula. Eu digo isso porque nunca antes na história desse país, como dizia o nosso presidente, as ações do governo federal estiveram em tanta sintonia com as necessidades dos municípios brasileiros. Nunca tantos recursos foram destinados aos municípios, grandes e pequenos, para o enfrentamento dos principais problemas urbanos. O programa Minha Casa Minha Vida para reduzir o déficit habitacional, os recursos do PAC para abastecimento de água, esgotamento sanitário, urbanização de favelas, pavimentação de vias, prevenção de deslizamento de encostas e de enchentes em áreas de risco, e ainda para a construção de unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento 24 horas, creches e escolas. O apoio do governo federal chegou também para o campo, com a ampliação dos recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar para crédito para os pequenos agricultores, com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que garante a comercialização da produção, com a doação de máquinas e equipamentos para manutenção das estradas vicinais, entre muitas outras iniciativas. Por essa razão, vocês terão condições de articular as propostas que vocês apresentarão em suas cidades aos programas do governo federal. Isso significa recursos e condição para a realização dessas ações. Entre os muitos temas do Programa de Governo, eu gostaria de destacar dois deles. O primeiro se refere à necessidade de articular uma proposta consistente de infraestrutura urbana, que enfrente a crescente urbanização das nossas cidades, articulando ações de transporte coletivo, sistema viário, abastecimento de água e tratamento de esgoto, urbanização de favelas e de bairros pobres e áreas de esporte e lazer. Esse conjunto de ações certamente será capaz de dotar a sua cidade de melhor qualidade de vida. É como a gente fez aqui em Brasília, é fazer um paquinho aí na sua cidade. Outro tema que considero importante, que muitas vezes é deixado de lado em nosso discurso e em nossa prática, é o da melhoria da gestão pública. Acredito que nós, que defendemos o papel do Estado, precisamos cada vez mais torná-lo sintonizado com as necessidades dos brasileiros e torná-lo cada vez mais eficiente. Dessa forma, é necessário estabelecer um conjunto de propostas que melhore a eficiência da gestão. Os brasileiros estão muito mais conscientes dos seus direitos e nós temos hoje muito mais condições de garantí-los. Gostaria de destacar alguns eixos de atuação nessa área que podem ser propostos por vocês. O primeiro deles é a melhoria do atendimento ao cidadão e às empresas. É muito comum que os cidadãos e empresas tenham que cumprir uma longa jornada para obter uma certidão, um alvará, a abertura ou fechamento de uma empresa. É essencial, então, rever as etapas desses processos administrativos, simplificando-os e informatizando-os, permitindo um acesso mais rápido a esses serviços prestados unicamente pelo Estado. Esses serviços precisam estar concentrados em um único espaço, com uma equipe treinada e consciente de que o cidadão deve receber o melhor atendimento. Esse serviço deve ser instalado em pontos centrais de toda a cidade e, pelo menos, parte dele é acessível via internet. Outro eixo importante é melhorar a qualidade dos serviços públicos, de saúde, educação, manutenção de equipamentos públicos, por exemplo. Para isso, é muito importante adotar uma carta de serviços, que são os compromissos da Prefeitura em relação ao tempo e ao nível de qualidade de cada serviço. Por exemplo, quanto tempo a Prefeitura se compromete em tapar os buracos nas ruas da cidade. Certamente, nas vias principais da cidade, tem que ser um prazo muito curto, dois dias no máximo, três dias no máximo. Uma viajar num bairro pode levar dez dias para que isso aconteça. A mesma coisa vale para poda de árvore, como é que se dá o acesso às vagas na educação, em quanto tempo um cidadão pode exigir da Prefeitura que uma consulta médica seja marcada. Em quanto tempo ele vai levar para isso. Então, são condições com as quais o governo municipal tem condição de se comprometer de prestar os serviços à população. Com isso, pode-se entregar um serviço público de maior qualidade, com menos espera e para mais cidadãos. Um terceiro eixo é o fortalecimento do papel da ouvidoria. Essa é uma importante porta de entrada sobre a qualidade dos serviços prestados. Esse retorno da população permitirá que você identifique permanentemente os serviços que precisam ser aperfeiçoados. É fundamental ainda melhorar a eficiência do gasto para aumentar os investimentos naquilo que é mais importante para o município e cortar especialmente os custeios administrativos, com uma auditoria constante na folha de pagamento, com a racionalização de gastos com passagens, diárias, uso do patrimônio próprio e redução de aluguéis, com a modernização dos edifícios tornando-os sustentáveis, com o compartilhamento de compras, contratos e serviços, reduzindo os custos a partir da maior escala. Por fim, eu gostaria de dizer que vocês são candidatos não apenas da nossa militância e da população das suas cidades, mas também da herança dos resultados do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma Rousseff. É claro que cada uma das cidades brasileiras é diferente e tem características específicas que exigem ações diferentes. Mas é fundamental que vocês articulem suas propostas e discurso em sintonia com o momento que nosso país vive hoje, mais rico, menos desigual, quase em pleno emprego, reconhecido no mundo. Mas em sintonia também com os grandes desafios do país, a erradicação da extrema pobreza, a melhoria da educação e da saúde, os direitos às minorias, a qualificação dos nossos trabalhadores, o apoio às micro e pequenas empresas, a proteção do meio ambiente, a melhoria da nossa infraestrutura e da nossa gestão pública, a participação da sociedade, entre tantas outras prioridades com rebatimento no nível local. Com isso, vocês estarão apoiando os esforços do governo federal em tornar o Brasil ainda mais desenvolvido e mais igualitário, e fazendo de suas cidades um lugar muito melhor para os seus cidadãos. Eu sou Miriam Belchior, militante do PT desde sua fundação, lá na minha cidade, em Santo André, em São Paulo. Trabalhei 10 anos na prefeitura e estou aqui em Brasília desde o início do governo Lula, desde a transição, e hoje sou ministra do planejamento da presidenta Dilma Rousseff.